O fogo no rabo tava por aí. Como assim? Não entendi. Aqui na frente? Sim, ele tava por aí, antes de se smoker. Não sei onde é que ele tá? Tá aqui no meio. Ih, a comunicação tava tão grande. Entendi a comunicação, porra. Vai guardar pistola? Boa, é um bom guard. Eu acho que vale a pena. É jeito, rapaz. Vou tentar pegar a costa. Eu muito me abro, eu muito me abro. Chegou. Calma, calma. Gasta dar um inimigo. Boa. Tá aí? A Spike tá aqui, Spike. Aí. Ué. Mais. Oi, mano. Solta o ponto. Ah, não, não dá. É. Atrás, David. Atrás. Não, o cara mudou de lugar, velho. Que safado. Spike plantado. Não. Ele mudou de lugar, mano. Ele mudou de lugar, mano. Bicha é esperto. Gasta um inimigo. Boa. Falei que ela tava na metade. Falei que ela tava na metade. Nice. Preciso de curva. Tô plantando. Spike plantado. Tá bem? Amiato, amiato. 150 ganho nele. De quem? Nice. Cura, cura, cura. Desmocar. Lá o céu. Desmocar o céu. Tá lá, amarrado. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Jesus direto. Ai, tu pegou do mercado. Tô sem bala, mano. Me protege, me protege. Lá cê vai outra WB. Cadê o magrão, mano? Resta um inimigo. Ó, agora cê tá o Fenix. Vai descer. Serve esse? Corta. Eliminei. Ficou, né? Nossa. O cara quase que fez um penta de... Foguei o meu já. Foi eu. Nossa, prendeu com o meu primo, né, mano? Nice. Mentiu. Tá onde ele? Vem tranquilo, vem tranquilo. Sem afobar. Que susto, mano. Na moral, cê morreu. Ah, véi. Mano, olha a indicação arrombada, cara. Olha aí. Olha aí. Você falou, Lud? Essa é um inimigo. Eu sei, nem era tão foda. Obrigado. É, agora que cê vai me matar, não, Cypher. Filha da puta, que foi... Ficou mirando na... Estimulante aqui. Não deu nada. Quer até um inimigo. Cortar ou sem erro? Nossa, errei o tiro, hein? Não vai passar. Não vai passar. 120. Não vai passar. Já matei. Já matei. Nossa, eu tenho um inimigo. Ai, ia. Safado, mano. Vou mais uma aí. Vou por fora. É que ele trejou o truco. Caralho. É por isso que não é satisfeita, não. É, ó. Flick, man. Flick, vai, 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 vai. Flick, vai, 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 vai. Flick, vai, 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 vai. Não, eu vou ficar aqui. Jeeeeeees! Ele deu pro finalizar a gente com essa mesma coisa.